Finalmente eu vou maximizar a carta lendária que me disseram que vai fazer a diferença no Clash Royale Qual será essa carta lendária? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estamos aqui na minha conta principal, estou ao vivo nesse momento É isso mesmo, estou ao vivo no Facebook, o link tá aqui embaixo na descrição A galera tá aí ó, toda participando, até aqui embaixo tem aqui ó Aqui embaixo tem o chat da rapaziada conversando Aqui embaixo também tem as estrelas que o pessoal manda pra mim Também aí o compartilhamento, quem compartilha aparece aqui embaixo Durante o vídeo vocês vão ver que aqui em cima aparecem os nomes Quem curte a página aparece aqui durante a live, é uma doideira, cara, é uma doideira Então não perde a chance e vem pro Facebook, o link tá aqui embaixo na descrição Bom, bora lá então, vamos fazer o seguinte, que é o... Ó, a ideia é o seguinte, eu tava falando com a rapaziada, com o deck, com o Guzo, todo mundo E todos me disseram que o deck de lava tava muito forte, lava clone Eu uso golem com clone, então eu queria testar isso daí, mas o meu lava era 12 Aí o pessoal falou, é, lava 12 é embaçado E aí eu comecei a pedir cartas, trocar cartas e chegamos a este ponto aqui rapaziada Estou com o meu lava para ir pro nível 13, isso mesmo, 100 mil de ouro E aí eu consigo botar ele no nível máximo aqui, e aí acho que dá pra melhorar o deck, né, dessa forma Então, nós vamos testar hoje aqui, vamos ver se vai dar bom isso daí Eu quero testar ao vivo com vocês, vamos ver qual que vai ser a ideia Vamos colocar aqui no nível máximo, agora sim, mano, lendária nível máximo Lava round nível 13, mano Agora nós vamos testar esse deck maluco que eu peguei aí E vamos ver se vai dar bom, mano Ó lá, tá top, hein, nível máximo agora meu lava round Vamos lá então, testar aí na prática e vamos ver o que que vai dar, galera E a galera do chat, é claro, vai comentando aí embaixo, mandando estrelas, compartilhando Que vocês vão aparecendo aqui na live também, beleza? Na live e no vídeo, né? Bom, então é isso, partiu, vamos testar aqui na prática e vamos ver o que que vai dar Vamos lá Bom, pegamos o primeiro cara aqui, é um Xing Ling Vamos ver se vai dar bom isso aqui Vamos lá, eu tenho que pegar a mãe ainda nesse deck, né Eu ainda não joguei com esse deck, então é preciso pegar a manhota desse deck aqui Pra poder se dar bem, né Então vamos botar aqui no lenhador pra poder derrubar ele rapidamente ali Tentar destruir o quanto antes ali pra poder ver se a gente consegue Ó, deck de corredor rápido com mosqueteira É um deck chatinho, né Vou colocar meu lava round aqui já E vamos ver o que vai acontecer Eu quero ver qual que vai ser a ideia, mano Vamos ver qual que vai ser a desse deck aí contra o deck de lava Agora o lava nível máximo, molecote Agora o lava nível máximo, mano Quero só ver, vamos ver Vamos ver ali, ó Já botei aqui o bebê dragão também E vamos ver ali o clonão funcionando aí nessa pegada doida Vamos lá, coloquei aqui o clonão agora Clonou só o lava Porque o bebê dragão foi empurrado pela bola de fogo Ô Jesus, viu Ô doideira Vamos lá, vamos colocar aqui o nosso mineiro ali Pra poder ver se a gente bate ali naquele Naquela mosqueteira E aí parte pra torre ali Olha o que tá acontecendo com a torre, meus amigos É muito dano, mano É muito dano Derrubamos a torre Que loucura, mano Cara, só o lava round praticamente deu o dano total Naquela torre E derrubou a torre Realmente foi uma loucura Clonado ali E olha que eu clonei só o lava Não deu pra clonar tudo que eu queria, não Bom Gostei do primeiro ataque O primeiro ataque foi bom Gostei Vamos ver Vamos tentar entender aí Ver como funciona Tentar aperfeiçoar A utilização desse deck de lava Lava clone, mano Beleza Bora lá Vamos ficar de olho Ele tem corredor Agora ele já sabe que a gente tem clone Já sabe aí o que a gente tem Então Tem que ficar um pouco Ligadão aí No que que vai vir aqui Vamos ver agora Coloquei meu bebê dragão ali Vou colocar meu lenhador também aqui agora E agora vamos ver o que vai dar Será que ele desistiu? Será que ele desistiu? Acho que ele desistiu, rapaziada Acho que ele acabou desistindo, mano Olha que doideira, mano Que louco, meu Que doideira Acabou desistindo Não deixou ali Vou até agradecer Obrigado ali Mandar um joinha pra ele Porque foi bom Três coroas na primeira utilização do deck Olha que doideira Bom, essa aqui ele viu a força no primeiro ataque E largou mão Não quis mais jogar Então Eu não tenho nada a ver com isso Ganhei mais 31 troféus Voltei ali Pros 5, 600 E agora a gente viu aí Que ele é muito forte realmente Esse deck, hein Vamos jogar mais um Vamos ver como vai ser Na próxima partida Bora lá Bora lá então Pegamos o Ariel TM Do Argentina Sky Vamos lá Vamos ver se vai funcionar agora E é isso, mano Tá treta, tá treta Vamos lá Botamos aqui nosso Lava round E vamos pra cima Hum Tá Vamos ver o que vai fazer ali Belezura Vamos Lenhador ali atrás Tenho também ali O meu amigo ali Boa Bola de neve aqui Pra dar aquela travadinha Aê Bora, bora Acabar com ele Bora, acabar com ele Mais um, mais um Boa, 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 boa Bora, bora, bora Bateu ali Bateu ali Bateu, 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 bateu Bateu É isso Tá, ele acabou segurando Conseguiu segurar ali bem, né Conseguiu segurar bem, hein Mas tá valendo Tá bom Ele tirou quase mil de dano lá Mas é um deck de Lava round Lava round Vamos ver como vai ser isso aqui, hein Como vai ser essa defesa aqui, hein Meu amigo Vamos lá Vamos lá Vamos ver O que a gente vai montar aqui pra ele Já tem ali o dano sem o dado Do outro lado já demos um daninho De leve Vamos botar aqui nossos Nossos amigos ali também Bola de neve ali também Veneno, 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 veneno Botar aqui na bruxa Pra poder ver se a gente consegue acabar com a bruxeta A bruxeta ali Ah, acaba com a bruxa Acaba com a bruxa Acaba com a bruxa Levando o dano Olha o que é de dano ali, meus amigos Do céu Meu Deus Que que é isso, mano Precisamos levar aquela torre, hein Rapaziada Precisamos levar aquela torre Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer aqui Quero derrubar aquela torre, hein Ah, mano Você é louco, mano Deixa eu botar o eb-dragão aqui Botei o eb-dragão Tá valendo Lava round já veio E vamos pra cima, vamos pra cima Vamos lá, vamos lá Vamos botar aqui nosso Nosso Lenhador Vamos aqui de guarditas De guarditas Vamos botar aqui nosso Amiga aqui Vamos ver se a gente consegue Clonar ali Clonamos, clonamos Clonamos ali tudo Vamos ver se a gente consegue Dar o dano ali Meu amigo, é muito dano ali Agora sendo dado Boa Conseguimos bater bastante Aquela torre já foi, hein Colocou um veneno ali Que não precisava colocar Conseguimos dar um dano Muito bom E agora a gente vai partir aí Pra outro lado ali Pro outro lado ali Porque ele gastou um pouquinho Mais de elixir que precisava, hein Bora lá Vamos ver se a gente consegue Derrubar aquela torre lá Rapidamente Vamos que vamos Já tô indo ali com tudo Vamos com tudo Vamos com tudo Que o negócio é que tá louco, rapaziada Vamos com tudo Vamos clonar ali, ó Clonamos ali Ai, mano Pegou ali Bola de neve, bola de neve Bola de neve Bola de neve ali Vamos pra cima Tem ali o Lenhador batendo Boa, 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 boa Se clonar ali, meu amigo Não precisa nem clonar, mano Essa torre aí já caiu, mano Meu Deus do céu Levamos a partida Que loucura, mano Que doideira De partida, mano Mas valeu a pena Tá tranquilo, mano Tá tranquilão E você? Gostou do deck? Você acha que vale a pena? Você acha que quer fazer alguma troca? Precisa trocar alguma coisa? Alguma carta ou outra? Ou tá ok? Comenta aí embaixo Que eu vou ver E vou tentar montar o deck Da melhor forma possível Um deck de lava Qual o melhor deck de lava? Essa é a busca de hoje Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece Live no Facebook Todos os dias Tamo junto, galera É nóis Muito obrigado Fui!